O café de hoje eu quero dedicar a todas as pessoas envolvidas na imprensa, de todos os canais, de todas as emissoras, jornais, portais, rádios, emissoras de televisão, cabo, aberta, a todos vocês, parabéns, vocês estão fazendo um trabalho, alguns bacana, outros nem tanto, por causa dos patrões, é natural, a gente amarra o jumento onde o dono manda, se o dono mandar amarrar num pé de coentro, quem sou eu para discutir, eu preciso do meu salário, lá vou eu dizer, ei, mas vai soltar, se eu estou perguntando alguma coisa, amarre, se fugir é problema dele, porque ele mandou, um beijo a todos vocês, muito obrigado. Eu quero mandar aqui um abraço também ao presidente da República, que nos prestigia com a sua audiência, eu fiquei muito feliz hoje, em nome de todo esse elenco, de toda essa equipe, ficamos muito felizes, eu acordei hoje com um monte de recado, eu achei que minha sogra tinha morrido, eu fui olhar, não, era o presidente falando, graças a Deus, é o presidente que está bem, vamos ver o vídeo, ele é curtinho, quatro segundos só, é um, gostei, vamos lá, solta aí, vai. Eu não tinha essa imagem não, eu não tinha não, eu recebi aquela imagem, que ele que ele chega e fala, ah, o que vocês estão fazendo aqui, né? Essa aí eu não, ele está vendo mesmo, e eu pensei que era boato dele, que ele estava vendo, mesmo, mas está vendo mesmo, deixa eu sair da frente, solta aí, vai. Gilberto, sorte de cima o Siqueira aqui agora, vai. É ele, meu Deus! Vitor, 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 vitor! Esse café é dedicado exclusivamente ao presidente da República, já emensei a Bolsonaro. E você que está aí magoadinho, eu sei porquê, eu até entendo. Meu pai dizia, quer conhecer um homem? Mexa no bolso dele, mexa no bolso. Não é brincadeira, você que trabalhou para os outros governos, 16, 20 anos ganhando, e do dia para a noite tira, é lógico que você tem que ficar com raiva. É lógico que você tem que sair xingando todo mundo, que ninguém presta só o seu governo. Eu entendo. Mas acaba com isso. Acabou a eleição. Em 2022, vamos voltar em outro. Está insatisfeito? Acaba com isso. Ah, é puxar saco do presidente. Eu prefiro ser puxar saco do presidente, do que ser puxar saco de um ex-presidiário, condenado pela justiça, e continua solto, porque no Brasil, lamentavelmente, a lei ajuda somente a quem tem dinheiro, e quem rouba muito. O ladrão de galinha, o ladrão de leite, está na cadeia. Mas o ladrão de merenda escolar, da Petrobras, continua solta. Parabéns, Jair Messias Bolsonaro. Esse café é para você.